Eu recorro ao erro sempre que posso Eu recorro ao erro sempre que posso E erro, e erro, e erro sem amor O remorso afilha o bastardo da culpa Aquela que não come a fruta Mas engole o caroço Aquela que não come a carne Mas não larga o osso Aquela que não vive a vida Mas espera todo suicida No fundo do poço No fundo do poço Eu recorro ao erro sempre que posso E erro, e erro, e erro sem amor Eu recorro ao erro sempre que posso E erro, e erro, e erro sem amor Eu recorro ao erro sempre que posso E erro, e erro, e erro sem amor Recorro ao erro sempre que posso E erro, e erro, e erro sem amor Todo erro encerro acerto Todo erro por começo É um esboço do conserto Mundo farto do estilhaço Mundo farto do estilhaço Onde sempre amadureço Onde sempre me faço Dessa obrigação do certo Do lugar pra lá de torto Eu recorro ao erro sempre que posso E erro, e erro, e erro, e erro sem amor Dessa obrigação do certo Um lugar pra lá de torto Dessa obrigação do certo